Na tarde desta quarta-feira, uma blitz educativa marcou o encerramento das ações do Maio Amarelo em Nova Mutum. O evento, realizado na Avenida Mutum, ao lado do Lago do Semeador, reuniu equipes da 44ª Seretran de Nova Mutum, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e o Departamento de Trânsito da Prefeitura. O Maio Amarelo em Nova Mutum demonstrou mais uma vez o comprometimento da comunidade e das autoridades locais em promover um trânsito mais seguro e consciente. O engenheiro de trânsito Igua Taídes Pedro comentou sobre os trabalhos realizados para a diminuição de acidentes no município, destacando a qualidade da sinalização em Nova Mutum. O departamento trabalha em três frentes, que é a parte educativa, a parte da fiscalização de trânsito e a parte de engenharia de trânsito. O meu setor, que é o setor de engenharia, a gente trata justamente a questão das placas, pintura, sinalização, onde a gente vê a situação das vias, o funcionamento delas e, dessa forma, escolhe a sinalização mais adequada, que vai trazer mais segurança tanto para os veículos quanto para os pedestres no local. Sendo feitas as adequações, os locais que já tem alguma sinalização existente e ajustando para trazer sempre a maior segurança para todos. A gente acompanha que a cidade de Nova Mutum é bem sinalizada, tudo bem demarcado, No entanto, existe ainda um elevado número de acidentes, justamente, a alguns pontos chamam bastante a atenção, por exemplo, como falta de atenção. Sim. Mesmo a gente dando muita ênfase na parte da engenharia e da fiscalização, ainda ocorrem esses acidentes que, pelo que nós já verificamos, a maioria se dá pela imperícia dos condutores, onde eles não utilizam os equipamentos de segurança devidamente, ou não respeitam a sinalização de trânsito ou, às vezes, o excesso de velocidade. Então, isso a gente já fez a comprovação de que são os maiores causadores dos acidentes. A Blitz Educativa, realizada na tarde desta quarta-feira, foi um fechamento simbólico das ações do Maio Amarelo, reforçando a mensagem de que a segurança no trânsito é uma responsabilidade de todos. Durante a Blitz, foram distribuídos materiais informativos, além de orientações sobre práticas seguras no trânsito. A gente tem várias ações nas escolas e a gente vai fortalecer o amigo da rodada que acontece nos bar e nos restaurantes. Vale ressaltar que essa ação não é apenas uma parte da UDETRAN, diversos órgãos estão envolvidos. Isso. Todos os órgãos que acompanham a Força de Segurança estão envolvidos aqui.